O feriado da Semana Santa registrou um número menor de acidentes nas estradas este ano. O resultado é do balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, divulgado hoje. Os dados parciais divulgados pela Polícia Rodoviária Federal apontam que este ano foram 21 acidentes por milhão de veículos. Uma redução em relação aos 34 casos por milhão de veículos registrados em 2014. Até agora, houve 14 feridos nas estradas brasileiras. Outra diminuição em comparação com os 22 registros de 2014. Apenas uma morte foi registrada nas estradas durante o feriado de Páscoa, mesmo número do ano passado. Durante os primeiros quatro dias de operação, a Polícia Rodoviária fiscalizou 139 mil veículos e 151 mil pessoas. Mais de 49 mil testes de bafômetro foram realizados e 1.062 motoristas embriagados foram impedidos de prosseguir. A Operação Semana Santa 2015 começou na última quinta-feira. E acaba meia-noite de hoje.